Informe a SES Professores e estudantes do curso de farmácia da Faculdade de SES levam a comunidades carentes orientações sobre prevenção de doenças parasitárias e ensinam como fazer o tratamento através do uso de plantas medicinais. Nas palestras entregamos panfletos educativos, fornecemos as plantas e coletamos dados e material para análise. O objetivo é ajudar a reduzir o índice de casos de verminoses intestinais e outras doenças infectocontagiosas de uma forma prática, acessível e de baixo custo para a população. As amostras coletadas são analisadas nos laboratórios da faculdade e os resultados são entregues aos pacientes das comunidades. É muito importante saber cuidar da saúde e gosto muito quando eles vêm aqui. A gente aprende e se cuida ao mesmo tempo. Faculdade de SES, cuidando do presente, construindo o seu futuro.